E, Medivir, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que você vai usar um monitor VGA, sei lá, no seu Xbox Tá aqui meu Xbox, ou até mesmo no seu PC, beleza? Tô aqui pra mostrar que você vai fazer isso através desse adaptador aqui Olha só o valor, R$57, tudo aqui na minha cidade é sobrefaturado Tu vai comprar tudo, tudo que tu vai comprar é sobrefaturado Tudo custa o dobro do preço Na internet, esse adaptador custa por volta aí dos seus R$20, mais ou menos Aqui na minha cidade, os caras devem comprar por R$15, R$20, e vende a R$57, sabe como é que é, né? Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo, peço pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreve no canal, que é de graça Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like aí no vídeo também, que você me dá aquela moral Vou até ligar aqui o monitor de uma vez Ligamos aqui o monitor Bora tirar isso aqui da caixa também Ele normalmente vai vir com o adaptador, né? Se liga Ele tem aqui uma entrada VGA e a saída HDMI E ele também vem esse cabo aqui P2 Ele tem esse cabo P2 Calma aí, deixa eu jogar isso aqui fora Que você vai conectar esse cabo P2 nessa entrada aí, beleza? Mas isso é opcional Pra você, sei lá, que vai usar seu Xbox aqui No monitor VGA O monitor VGA, ele não tem saída de alto-falante Aí normalmente você vai ter que conectar ele numa caixinha de som pra você escutar o jogo Ou usar um fone de ouvido no videogame Uma observação é que esse adaptador aqui vai funcionar só com o monitor VGA Tem um adaptador que vai funcionar pra monitor que é HDMI Que no caso é HD, Full HD E aquele adaptador, por mais que tenha as mesmas entradas Ele não vai funcionar Ele não vai funcionar pra você que tem um monitor VGA Eu comprei, eu testei e realmente ele não funciona Então a solução mais simples e mais barata é essa daqui Mais barata entre aspas aqui na minha cidade, né? Mas o outro adaptador custou R$80 e não funciona, tu tem noção? Vou colocar a câmera no tripé pra estar instalando aqui com vocês Por mais que isso não tenha mistério O que você vai fazer? Você vai pegar o adaptador Você vai precisar de um cabo VGA Que vai estar conectado no seu monitor E você vai conectar aqui, olha No adaptador Conectado na entrada VGA Agora vamos conectar a entrada HDMI no videogame Já conectei e aí no vídeo vocês estão vendo como que fica Muito simples, não tem mistério Bora ligar o videogame agora Pra ver se realmente vai funcionar, né? Então podendo acompanhar Que o videogame já ligou Mas agora é só esperar dar vídeo Vamos esperar, ó Já deu vídeo aqui E beleza Tá falando aqui da resolução PAM Mas deixa eu colocar aqui no modo automático Que vai ajustar Já até entrou no menu inicial E só você pegar e jogar Muito simples, muito fácil Lembrando também que não vai funcionar só com o videogame Vai funcionar também com o seu PC Se liga Eu tô usando um cabo desse aqui No meu computador também, ó Então podendo acompanhar E funciona de boa Porque a minha placa de vídeo Ela tem a conexão HDMI Porém ela não tem a conexão VGA E o monitor é VGA E essa peça é um quebra galho Exceto pelo valor aqui na minha cidade R$57,00, né? Mas fazer o que? Então espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem assistiu Até a próxima e valeu!